Alô amigo, alô amiga, desde ontem tenho recebido a boa notícia de vários amigos economistas, comunicadores, políticos e hoje confirmei com o doutor Luizinho no nosso programa os números da pandemia no Rio de Janeiro capital tem caído, o número de infectados, o número de internações tem caído no Rio de Janeiro e nos próximos dias isso já vai virar uma tendência que a gente espera que seja de queda e se esperando 15 dias e isso permanecendo aí nós já começaremos a ter um afrouxamento nesse nosso distanciamento social, já teremos já algumas coisas funcionando principalmente, é claro, todas modificadas, todas com cuidados em relação ao atendimento e a presença de pessoas em estabelecimentos principalmente comerciais, mas as coisas devem começar a voltar ao normal dentro de 15 dias ou um pouquinho mais no Rio de Janeiro e essa é a melhor notícia que a gente pode ter, o Rio sempre nos surpreende para melhor, é impressionante essa cidade como é abençoada por Deus, não é? vim aqui procurar vocês e tá falando o que éual aí? vim aqui vim aqui né p ó Vim aqui ó ó , o o o